E aí pessoal, sabe, eu vim aqui, eu vim aqui, ah, eu vim aqui pra vocês dar umas curtidas no meu canal, sabe? Se vocês querem fazer uma pergunta, pode falar. Eu tenho uma pergunta, tá bom. É sobre o quê? É sobre... como você fez seu canal no YouTube. Sabe, eu não fiz, meu canal no YouTube já tava aqui no tablet, mas, sabe? Eu nunca fiz um canal no YouTube, mas agora eu tenho um. Pessoal, eu quero que vocês vejam meus vídeos e dêem umas curtidas. Para vocês morrerem de rir dos nossos vídeos. Por favor, por favor, galera, dêem vários comentários e comentem. Vai, curte meus vídeos. Eu quero que vocês curtem e adorem. É hashtag demais. Por quê? Por quê? Vocês têm que assistir. Tá? Olha, um beijo pra vocês, tá?